Eu falei pra você que eu tinha o sonho de morar fora do país, eu não falei. Olha aqui, Sol, você também me falou que nem visto de entrada você tinha arrumado. Só que a minha amiga me apresentou um carinha que passa por cima disso. Ah, Sol, você acha que eu sou ignorante? Eu tô vendo o peão saindo daqui, tudo quanto é maneira, pra ir disputar campeonato nos Estados Unidos, todo mundo com visto, Sol. Eu vou pelo México, Tião. Vou entrar pelo México como todo mundo entra. Embora, eu não consigo achar a minha calça bege. Sol, você tá... Tirando a minha concentração, sabia? Eu tô aqui com a minha cabeça fritando e você vem me tirar do controle. Ao invés de me ajudar no meu psicológico, não. Você tá me botando pra baixo. O que é, Sol? Você quer que eu me dê mal? É isso? Hã? Você queria que eu não falasse? Você preferia mesmo que eu fosse embora e não falasse nada pra você? Esse cara tem um esquema, Tião. Essa amiga minha conhece milhões de pessoas que entraram lá através dele. Sol, Sol, deixa de ser bobo, Sol. Você não tá vendo toda hora na televisão esse povo todo sendo preso porque não tem nem documento, Sol. Porque eles vão sem esquema, sem uma pessoa certa pra conduzir. Não pode chegar lá de otário perguntando. Estados Unidos é aqui, moço? Sol, vem cá. Sol. Você vai pros Estados Unidos. Nós vamos, mas você vai comigo. E a gente entra pelo portal da frente. É, eu tô crescendo, Sol. Eu tô fazendo meu nome aqui. O povo tá sintonizando comigo. Olha, lá onde que eu moro, todo mundo tá me chamando pra tudo quanto é rodeio. E olha, depois de Barretos, ninguém me segura mais que eu sei. Não demora, aí eu tô vazando pros Estados Unidos. Hã? E eu te levo, olha, eu tenho condição de ganhar um mundial. De ter uma carreira lá fora, se eu quiser. Eu sei. Sol, me escuta. Não, Tião. Eu não vou ficar esperando pra pegar carona no sonho de ninguém, não. Eu tô tendo a chance de ter uma vida muito melhor nos Estados Unidos. Eu não vou deixá-la passar. A sorte não bate duas vezes na porta de ninguém. O cavalo tá passando selado na minha frente. Eu vou montar. Sorte. Acho que é muita sorte você ir pra um país que não conhece ninguém, que você não fala nem aquele inglês deles. Todo mundo que vai pra lá se dá bem. Por que que eu não vou me dar? Ah, você sabia que eles dão muito valor pra cabeleireira, pra depiladora, pra costureira? Tudo que eu sei fazer lá vale muito. Aqui eu não sou nada, Tião. Mas lá, lá qualquer depiladora mora em mansão, com carro do ano na porta. Vive com mordomia. Minha amiga trabalhando de babá lá, já conseguiu comprar casa pra mãe. Babá, Tião. Babá. Não é tempo integral, não. Só duas horinhas enquanto o pai e a mãe da criança vão ao cinema. Ela ganha em dólar. Você entende isso? Dólar! Você tá falando muita besteira, tinhosa, hein? Fica longe de mim. Só, o que que aconteceu com você, só? Aconteceu que eu vi que o mundo é muito maior do que aquele que eu achava que era quando eu via por detrás do balcão da venda do seu Gomes. Foi isso que aconteceu. É por isso que eu tô indo embora. E a gente? Não conta? A vida que... A vida que a gente combinou. Que vida, Tião. A gente tá se conhecendo agora. Curtindo a maior paixão. O maior amor do mundo. Pensando em casar, em ter filho. Então... Mas e o resto da vida? O resto da vida vai ser você na estrada, atrás de rodeio. Eu em casa cuidando da criança, esperando você voltar pra lavar sua roupa. Espantando um monte de Maria Breteira, até que vai chegar uma e vai te levar embora de vez, como eu vejo que acontece com todos os piões. Não te honra. Não honra. Eu sou muito iludida com essa história de amor e de paixão. Acho que no fundo eu sempre sonhei com um homem que me fizesse jogar a minha vida toda pro alto. Eu acho lindo uma mulher capaz de jogar a vida toda pro alto por causa de um homem. E é lindo mesmo. Mas eu não tenho temperamento pra isso. Eu não tenho. Tá falando muito, Tião. Agora diz que você vai embora, diz. Diz que você esqueceu de tudo. Diz que era tudo mentira. Diz que você não me ama, diz. Eu amo você. Eu amo muito você. Por mais que a gente esteja muito pouco tempo junto, eu sei que eu nunca vou gostar de ninguém como eu gosto de você. Eu nunca vou sentir, por mais ninguém, o que eu sinto por você. Nunca mais. Mas agora eu vou ter que agir com a minha cabeça. Mas não... Não, Tião. Não. Eu não vou trocar a minha vida inteira por uma tarde. Eu não vou trocar a minha vida inteira por uma tarde.